Não faz porque não quer, porque não tem prioridade, a prioridade é outra, é obra, porque sabe como é que se beneficia das obras, é festa. Tem até um aqui também na frente, tu viu? É, vi, é porque é festa, sabe por que se beneficia das festas. Mas eu quero ver tomar conta da água do município, que é onde vai, lá no carente, no pobrezinho. Lógico que você tem condição de pagar 35 reais numa carrada de milho d'água, outro tem, outro não tem. Eu quero ver o pobre mesmo, coitado, que não tem do que viver ali se ter. Prefeito, eu tenho que te chamar feito a ordem, se já eu sou prefeito, eu tenho que ter responsabilidade. Montar o projeto, como já foi montado, chamar arquiteto, chamar engenheiro, chamar engenheiro, geólogo, o que for, e montar. Dizer, eu vou, eu tô aqui, eu tô aqui, tá por hora, eu vou ter um projeto pra vocês. Se eu for prefeito da cidade, vou criar o sistema de abastecimento de água de esgoto, vai ser cobrada uma taxa mínima, pra que a gente possa manter, ter a manutenção, negócio de cajé pra dentro do município, com a água que Itaparaca tem hoje, não existe não, enquanto não do mundo não. Foi feito um parque de exposição aqui, que somente em menos de um ano pediram... Começou do zero, daqui a pouco 500 mil, 700 mil, 1 milhão e 200. O parque de exposição, ali é parque de eventos. De evento lá embaixo, né? Esse parque de exposição aqui, próximo da gente aqui, foi pago 265 mil reais, tá lá parado. Já foi pago todinho lá. Tá lá parado. Pra levantar a estrutura, o município teve que pagar os funcionários da prefeitura, com o carro da prefeitura, que inclusive tem uma fotografia, tem como provar, por isso que eu tô dizendo aqui, pra levantar lá, porque o camarada que fez o serviço, o teto caiu, ela abandonou, foi embora. Não fez mais nada. Quer dizer, e pra fazer um negócio pra beneficiar o povo, que vive sofrendo, sofrido no município, não tem. Peraí, meu amigo, não é dessa forma não. O que falta é gerir. Eu não admito, eu não admito quando eu vejo o secretário. Não pode fazer, mas pode fazer, fecha a cara. 200 mil conto, pagado em plena quarta-feira, não menosprezando a sua categoria, que você é cantor e, por sinal, canta muito bem. Tem sua banda. Vai pagar 200 mil conto, um caba, numa quarta-feira pra cantar 35 minutos. E não quer arreitar a água do município. Pelo amor de Deus. Aí, conta outra história pra quem for. Minha tecla é uma só. Criar o sistema de abastecimento de água e de esgoto. Inclusive, eu tenho um projeto pronto. Quem quiser, só pedi a mim. Tá no meu e-mail.